Estou aqui com a Sandra que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Sandra? Fala pra mim. A respeito do lixo que fica aqui na nossa rua, os casadeiros, os carrozeiros... E todos os erros? É, todos os erros despejam tudo aqui. Está muito feio a nossa rua. Vamos situar. Qual é essa rua? É Bolindóia com a Maria da Fré. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está a placa. Aqui está a placa. Bolindóia e a rua Maria da Fré. Maria da Fré, sentido Capitão Pacheco Chaves. E rua Maria da Fré, sentido Luiz Nasdenha Mello. Aqui, a rua Lindóia. Vamos dar uma entrada lá pra ver. Vem junto, Sandra. Vamos ver. Não dá pra passar, né? O pedestre tem que sair por lá fora. Tem que ir pra rua. E às vezes fica até a metade da rua lá, porque senão não tem como andar. E às vezes vai até a metade da rua. Quer dizer, hoje está bonito. Hoje está bonito. Está bonito. Vamos ver. Cidade limpa. Vamos ver o que é que tem. Aqui encontra de tudo. Aqui encontra de tudo? De tudo. Pode ver. Mas o que você é o mais... Você é moradora da região? Sou. O que é que você... O que é que você... Achou assim de curioso? Que você notou, de repente, que te chamou mais a atenção? Teve alguma coisa que você veio, um dia acordou, saiu na rua e falou... Pô, mas até isso? Não. O que me chamou mais a atenção é que às vezes você encontra resíduos de empresa mesmo, que eles despejam aqui, entendeu? Coisas de empresa, papéis, móveis de escritório. Joga tudo aqui. Ou seja, não é só a questão de... Não é só a questão de entulho. Vem tudo. Tudo, tudo. E ali parece que tem até um... Muito sofá. Tem muito sofá. Parece que tem uma barraquinha ali. O que dá para a gente notar, já fizeram ali um cantinho, né? Fizeram uma moradia. Uma moradia aqui também. E aqui tem... Vamos mostrar o que é que tem mais aqui. Vamos ver. Espera aí. O poste. Tem sofá. Tem madeira. Tem vaso sanitário. Cidade limpa com isso aqui, não. Aqui é sampa, lixeira sem tampa. É. Fora que isso traz muito rato, né? O rato também vem. Você vê rato andando. Correndo. Vidro, madeira. Um topo de árvore que foi arrancado. Já pegou o passeio, né? Vamos dar uma olhada aqui do outro lado. Aqui tem uma cabeceira de cama. Aqui tem mais madeira. Aqui tem uma mesa no meio da rua. E aqui tem um vaso sanitário. Outro vaso sanitário. Hoje está bonitinho. Hoje está bonitinho. E a subprefeitura vem e limpa. Eles limpam, entendeu? Só que não resolve. Porque eles limpam, daí cinco minutos já está repleto de lixo. O pessoal vem e joga. Joga de novo. E você imagina o que poderia resolver esse caso aí? O que você acha aqui? Eu gostaria de saber o que poderia resolver. Difícil, né? Porque tem ecopontos. Tem lugares para descarte legalizado de entulho. No ecoponto você pode colocar até o metro cúbico de entulho, de poda de árvore. Você pode levar um sofá para o ecoponto. Mas no coração de Vila Prudente. Chegando o metrô daqui a pouco. E a gente vai mostrar isso para a população aqui na Rua Lindóia. Verdade. Isso já faz muito tempo. Complicou. Essa é uma bronca. É uma bronca. Tá grande. É uma broncola. Tá bom. Tá dada a bronca.